Estamos de volta com mais um sensacional rolê de SHINE FORCE EXA Estamos carregando nesse momento para começar a defender a nossa fortaleza que estão atacando pelo subterrâneo Minha Seedal está totalmente diferente do outro save Deixa eu ver como estou aqui Tá, botei muitos pontos e muitas coisas, olha como a HP dela subiu E é isso aí, vou salvar Métodos de XE, melhor assim E agora vamos indo em direção ao underground Que é onde estão nos atacando O underground provavelmente não é daquele tipo de destruir canhãozão Deve ser daqueles de destruir muitos bichos ou chefes, sei lá Não tem canhão, não deve ter canhão Ué Ah é, eu não estava com habilidade aqui Ok É, está matando muito bem bem na real Para estar perto dessa doideira velha que está acontecendo aqui Não tem muita coisa mas Não estou morrendo então Para mim isso é louco para caramba E outra coisa, olha só Meu HP está baixinho Eu chego aqui, vou bater nele Merda, chega perto Ah, não mostrou muita coisa não Ah, não mostrou muita coisa não Espera, vou deixar mais pra frente Ah, e outra coisa que eu nunca tinha reparado antes É que se eu usar a Por exemplo Se eu tenho um amigo que está com a vida baixa E eu usar o meu negocinho de recuperar o HP Ele recupera o HP Tipo todo mundo Não é só para mim É para todo mundo Mas se o personagem estiver morto Ele tipo só revive E fica com a vida baixa Eu nunca tinha reparado nessa parada antes Eu nunca tinha reparado nessa parada antes Caraca, 5.700 e vou dar Caraca, 5.700 e vou dar Bom gente, vocês não estão entendendo Estou procurando voz de vocês E também outra parada que eu não tinha percebido antes É que se eu usar esse golpe aqui Pressionado dela E só tacar fogo é nóis Isso aí Não gasta mano Então tipo no momento que eu tiver sem mano Eu posso dar isso aí tranquilamente Eita Eu não estou com Eu não estou com nenhum daqueles itens de despedrificar Pô, esse voz aí é fortinho na real Tipo eu consigo dar um dano bacana nele Mas ele tem um alcance muito bom para a volta Mas ele tem um alcance muito bom para a volta Mas ele tem um alcance muito bom para a volta E rapidinho ele morreu E aí morreu Ok tudo certo Cirila Foi bem contra aquela galera Eu achei na verdade que ela estaria até batendo mais Só que tipo aquele boss ele é bem fortinho E pô no subterrâneo Tem um problema né Que não dá pra usar Uh aqui é deserto Uau tá dragão de fogo Entendi Eu não tenho resistência a fogo Ah ele não leva dano Até que todo mundo morra Entendi Pô esses inimigos que são assim Dá uma crampeira aqui meu Deus Sai cara Não vai ser o problema meu Ué ainda tem bicho vivo Onde que tem bicho vivo Pelo amor de Deus Ah tá Mas Você não está facilitando pra mim Eu achei que você era meu amigo Agora tá tranquilo Porra que perrengue Tá Vou aproveitar na real Eu vou aqui na cidade Eu vou Fazer duas coisas né Eu vou pegar o Essa resistência a fogo O Toma tá quase com o dobro do level Da Serila Também Que tipo Aquela parte lá do Do Cemitério Eu não sabia que você podia fazer Ela inteira com o Serila O Toma Eu tava crente crente que você só podia usar A Serila aqui naquele momento Então usei ela tipo Do início ao fim E foi um perrengue Ai resistência a petrificação Pô pode ser que isso seja útil aqui né Tá Ali pra pegar eu tenho que subir Normalmente Como meu caminho É pra cima pelo visto Eu vou primeiro pra baixo Pra explorar bonitinho essa área Morre 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 Pô é sério que é só eu começar a gravar Que começam a furar coisa Do vizinho Pelo amor de Deus É Pô acho que eu vou fechar a janela É eu acho que o áudio vai ficar Um pouco pior agora Mas Eu na verdade nem sei Se tava atrapalhando o negócio Da furadeira Sei lá Não lembro o que eu tava usando não Mas aqueles negócio Faz E É muito ruim o som disso Mas também né Tamo no verão No Rio de Janeiro Então É meio difícil Tá Dentro de um quarto Fechado Sem nenhum ventilador Mas eu não acho que Que vai atrapalhar muita coisa não Somente deixa ele bem longe No mínimo Ah lá Agora eu tô vendo a galera Me petrificando Pô mas os bichos aqui Tão dropando gold Na boniteza da vida mesmo Tá Tá Cai Irmão Tá É Aqui é a beirinha da água Tá Pra lá Não tem mais como ir Tá Então é Agora eu vi ali Que tinha um caminho pra cima Que eu não sei como Eu não vi Tá Tranquilo Vamos Massarocar Essa galerinha Essa galerinha do mal Toma Brincadeira Queridinho Tá É Aqui não tem nada Tá É 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 Cara Os bichos Que estão aparecendo Estão cada vez mais Estranhos Meu Deus Ah, já morreu tudo, não precisava usar esse golpe não, mas tudo bem. Já estava carregado, não sei se tem como desativar depois de carregar. Só sei que eu estou vendo vários cristalzinhos de Mithril ali, minério de Mithril, dando bobeira, estregando na minha cara, que eu não consigo, ah, e agora sim, primeiro que está na minha altura. Suave, irmão, suave. Ali tem alguma coisa para aquele canto? Não tem. Ah, legal. Opa, tem esse bicho aí maior que os outros. Quem é isso, galera? Pelo amor de Deus, para de me petificar, por favor. É pedir muito? Mais uma vez atacando minha fortaleza, pelo amor de Deus. Pô, só tinha uma areazinha ali que eu não tinha desvendado. Tomara que não seja no subterrâneo, que aí eu termino, tipo, muito tranquilamente usando o meu canhão Blaster Extreme Royal. Tá, vamos lá, vamos lá, para a fortaleza. Tá bom. Isso aí eu lembro o que eu estava fazendo. Mas cadê o... Ah, tá. Eu acho que eu preciso também de resistência a stun, porque... Esses golpes de raio não tiram nada de mim, tiram um meio pentelésimo. Porém, eles ficam dando um stunzinho que atrapalha a minha movimentação de uma maneira... Que Nossa Senhora do Céu. Espera aí, a gente progredir para ali... Ali está com uma cara de caminho certo. Vamos dar uma olhada nesses cantos. Pô, na verdade, ali também era caminho certo. Só que na mesma direita... É, que tem essa bola aqui de terra, pedra, sei lá, no meio disso. Tá, mas eu já sei para onde ir. Quando eu tiver que ir para onde eu tenho que ir. Tá, esse caminho aqui para baixo não dá nada. Tem um canto aqui... Aqui também não dá nada. Mas ali... Ali atrás tem um outro lugar que eu não visitei. Opa, isso aqui é o que? Ah, tá, eu tenho que primeiro destruir o canhão. Aí isso aqui é meu caminho para o futuro. Ah, mas aqui também tem um outro canto. Morre, desgraça! E o principal desse canto aqui é porque... Aqui tem isso. Aí pô. Trinta mil, né? Eu acho. Vou botar aí embaixo os baúzinhos. Porra, esse canto aqui não é pouco grande, não. Tá, então tem mais esse lugar para baixo. Que tomara que dê num beco sem saída. Eu vou só seguindo. Que eu sei que eu vou ter que voltar independente de ser beco sem saída ou não. Porra, mas aí vai liberando os lugares cada vez maiores, mano. Eu vou ter que ir. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. Aê, é, é, é. Oh, 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 oh. e aí é estou um ataque level 4 legal tá aqui volta para o lugar que eu já tava antes e mais trabalho aqui tem o que e aí e aí e aí e aqui tem um labirinto de impacto onde é que aquele bicho estava que elas continuam conseguindo bater nele em nenhum canto para mim tinha até desaparecido sei lá é eu acho que é isso aí no algum momento vou pegar sei lá um episódio para fazer vários labirintos aí que eu deixei de fazer no passado e nesse episódio porra sinceramente eu vou ir até perto do canhãozinho para estar destruindo ele no próximo episódio que porra explorei muito desse lugar que o lugar é muito grande atacaram duas vezes a o meu castelo e é isso aí eu vou estar aqui ó na carinha do negócio que mais pra frente aí deve ser o bagulho então até o próximo episódio é nóis